Como trocar a resistência do chuveiro? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como trocar resistência, Lorenzetti, e o que você deve fazer antes de trocar. Em primeiro lugar, você vai identificar onde é o desjuntor do teu chuveiro e vai estar desligando ele, para não correr risco e tomar um choque, né? O meu fica aqui, o teu de repente está do lado do chuveiro lá. Quando você for trocar a resistência do seu chuveiro, primeiramente você vai precisar abrir para você saber qual tipo de resistência é. Então, você vai segurar o chuveiro aqui na parte de cima, porque pode quebrar o cano do chuveiro. Então, você segura e vai rosquear para o lado de cá, para você identificar olhando qual é a resistência que você vai trocar. Eu vou mostrar aqui dois tipos de resistência, que são as mais comuns do chuveiro Lorenzetti. Cuidado antes de abrir essa tampa, porque aqui fica cheio de água. Então, quando você girar e abrir, provavelmente a água vai te molhar. Eu vou fazer aqui para você dar uma olhada como é que funciona. Girou um pouquinho, olha como é que já está começando a pingar. Vamos olhar tudo aqui. Aqui, vou apontar para lá. Olha lá, cheio de água, viu? Fica cheio de água. Abriu essa tampa, ele vai estar assim, olha. Está dando para ver? Esse daqui é o terra. Você pode colocar a mão, porque o disjuntor vai estar desligado, né? É só você colocar a mão aqui, olha, e puxar ele para cá, olha. Esse pininho para cá. E agora você puxa aqui, olha, com cuidado. Ele tem uma borrachinha para vedação, olha. Puxou. E você já consegue ver a resistência. Essa resistência minha aqui, ela é estilo, parece um pente, né? Ó. E como vocês podem ver, tem três ligações. Três tipos de ligação. Essa daqui, essa daqui e essa daqui. A parte maior, está vendo que ela dá uma volta aqui. E essas duas ligações são a parte menor. Elas têm uma letra. Essa do meio é letra A, essa é letra B e essa maior é letra C. Para você estar retirando com um alicate de pico ou um alicate universal, você é só colocar o alicate aqui, olha, e puxar. Uma, puxa duas, puxa três. E você vai estar retirando essa resistência, que é estilo um pentezinho. A outra é aquela que parece uma molinha. Mas para você saber qual a resistência é, você vai ter que abrir o chuveiro para você identificar olhando, para você não comprar errado e estar gastando dinheiro à toa. Se você não sabe onde vende, provavelmente no material de construção aí próximo à sua casa deve ter. Ou, eu vou deixar um link aqui na descrição do Mercado Livre, você pode estar comprando lá e chega rapidinho, no outro dia está na tua casa. Lembrando que essa minha resistência aqui não estava queimada, foi só uma demonstração, tá bom? Porque às vezes eu abri ali, você olhou e falou, ué, mas cadê? Está queimada, mas está inteira? Foi só uma demonstração. Existe também a resistência da molinha. É uma espécie de uma mola, né? É uma mola mesmo. Você vai fazer o mesmo procedimento. Ela provavelmente, quando você abrir, ela vai estar arrebentada. O que você faz? Tira uma foto. Se você tiver dúvida de como colocar de novo, você tira uma foto para você se basear e para você comprar uma outra também igualzinha. Tem que ser igual ao modelo do teu chuveiro. Abre o teu chuveiro dessa forma que eu expliquei e vê qual é o modelo da sua resistência. E você mesmo pode estar trocando aí na sua casa, não precisa estar chamando ninguém para trocar a resistência do teu chuveiro. Depois da resistência estar trocada, para você fechar o chuveiro é simples. Você vai colocar ele no lugar. Esse terra, esse fiozinho verde, você vai puxar ele devagarzinho e vai empurrando a tampa para cima. Só de você colocar, está vendo? Ele já encaixou. Essa pontinha aqui, você dobra ela assim. Você enfia aqui. Aqui tem uma travinha que é só você plugar nele, só para segurar essa borrachinha para ele não ficar vazando. Colocou aqui. Pronto. Ele já está no lugar. Agora, você vai pegar a tampa. Coloca a tampa. Aqui, ela tem uma seta. Essa tampa tem uma seta aqui. Está vendo? Na parte onde só esse chuveirinho. Coloca para esse lado, essa lateral aqui. Colocou aqui. Encaixou. Rodou. Meia volta. O chuveiro já está na posição certa. Colocou. Vou fazer de novo aqui para você ver. Aqui. Meia volta. Ele soltou. Está vendo? Ó. Assim, nessa posição, com o chuveirinho assim apontado para o lado, ó. Você vai colocar aqui. Vai encaixar. Encaixou. Você vai girar. Uma volta. Meia volta, né? Já está no lugar. Quando você for ligar o chuveiro, deixa no neutro. No água gelada. E liga o chuveiro. Por quê? Olha lá, ó. Porque o chuveiro vai estar vazio, sem água. Se você ligar a resistência, vai estar queimando de novo ela. Então, ela tem que estar com água aqui dentro até você ligar ele novamente. Gente, enchiu d'água, você pode ir lá, ligar o disjuntor, que vai estar funcionando normalmente. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aí, se inscreve no canal. E deixa aqui nos comentários, né? Se você está precisando de ajuda com uma outra coisa, que eu posso estar fazendo um vídeo aí para poder estar te ajudando. Ok? Esse é o Dicas Universal e até o próximo vídeo.